Amor, qual você escolhe? Tô indecisa, quero mudar minha cor de cabelo Meu amor, escolhe essa Eu escolho essa Bom, esse aqui é castanho médio Esse aqui é preto azulado Mas preto azulado sai muito rápido Pega um outro preto Não sei, gente, esse aqui tem chocolate também Chocolate também é bem legal A cor fica bem interessante Tem esse aqui também Esse aqui é preto, preto, preto Tem o preto da Garnier Da Garnier é melhor ainda Da Garnier fica já Como fala? Já preto Onyx Ai, gente, tô indecisa Não sei se eu pinto Eu tava pintando Que cor que eu tava pintando? Bem, pega essa cor aqui, ó Eu tava pintando esse aqui, ó Tava pintando esse aqui Meu amor, tava pintando, né? Só que aí eu resolvi pintar dessa cor Que eu já enjoei Só assim, gente Só assim Esse aqui, esse preto aqui Não sei qual que eu vou levar, gente Não sei, não sei, não sei Olha o grafite Bonito também, olha Bonito também, né, gente? Aí depois eu corto Faço progressiva Olha a cor que tá o meu cabelo, ó Bem loiro Vou passar um preto Não sei, tive uma compromessa E eu te Muito bem Muito bem Útimo dia loira, né, amor? Útimo dia loira E depois eu vou fazer uma hidratação com esse shampoo aqui, que eu comprei, com óleo de argã, também, ó, pós-química. Gente, eu resolvi mudar, vou pintar de preto mesmo, porque, eu sei, né, Toninho? Fica preto igual Toninho, assim, ó, cabelo preto, né, mamãe? Só jogar esse aqui aqui dentro. Vamos mostrar essa parte aqui. Tá acabando? Olha, gente, tá dessa cor aqui. Depois eu vou cortar ele, porque eu tô achando ele muito ressecado, e aí eu vou cortar, e eu vou fazer, eu vou gravar essa mudança pra vocês, tá bom? Vamos lá? Meu amor falou que viu na internet que passar gel pra não manchar. Como é preto, mancha muito, muito, muito mesmo, entendeu? Ih, vai ser uma mudança radical, né? Porque tá, aqui tá chocolate, né? Nas pontas, tá meio loido, né? Tá bem loido. Tá um loido bonito até, né? Mas, meu gente, eu e aí, quando eu enxouco... Aí ele falou que passou no gel, ele viu na internet, passou no gel, né, nas partes que vai passar, assim, o pincel e a tinta, pra não manchar. Particular, lindo, maravilhoso, que não dá pra nem aparecer. Isso, vai ficar meu cabelo e já já eu vou mudar pra vocês, ó. Passei gel, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo essa experiência do amor. Ele falou que também pode ser um creme de massagem. Tem que ser cremes de... Como fala, amor? Bem grossos. Vamos lá, meu amor. Deixa eu deixar o moço mais pra vocês. De processo. Tá quase morena, gente. Meu olho vai mudar, ó. Quando eu fico loira, meu loiro... Meu loira. Meu olho, ele fica mais claro. Quando eu fico morena, meu olho fica mais escuro. O ruim só é de pintar de escuro só por causa do meu olho, porque eu adoro meu olho. Quando ele fica, tipo, clarinho, assim, ele tá ficando já escuro, ó. Meu amor, tá pintando. Tá terminando já de pintar. Meu amor, tá assistindo o jogo? Tá escutando o jogo, né? Ó, mudei lá o quarto. Olha que legal, dá pra ver o quarto. Que legal. Ó, o Toninho tá assistindo o jogo, fi. Ele gosta de jogo. Não. Olha lá, amor. Esse... Tá bem que passou bem aqui, porque aqui tá bem preto. Ó. Morrendo! Ah! Meu Deus do céu! Ai! Meu Deus, que medo! Que medo! Não, amor, essa tinta pinta de verdade. Lógico, preto pega melhor que loiro. Se loiro fosse assim, seria bom, né, gente? Dá uma passada de verdade. É verdade. Gente, eu tô pintando também por causa que, assim, tá muito ressecado. Eu tô achando ele muito, sabe... Ai, não tô gostando da... Não posso explicar. Hã? Muito áspero. Ai, não é que tá... Sei lá, tô precisando de uma esponja. Ai, eu não tô gostando muito. Aí eu vou cortar. Aí eu vou cortar ele depois. Eu não sei ainda. Eu tô vendo uns cortes ainda na internet. Eu não sei se eu vou cortar muito. Eu não sei. Meu amor, não quer que eu corte muito, porque eu já pintei de preto, né? Já, né? Eu gosto de loira. Mentira, gente. Ele gosta do que eu for, né, amor? Você gosta do que eu for? Gosta do que eu for? Gosta de mim. Gosta do meu cabelo. E apesar que, meu amor, já teve várias fases na minha vida que a gente já... A gente tem três anos juntos. Então a gente já... Eu já fui loira, já fui morena, já... É, só não foi ruiva. Mas eu vou... Um dia, quem sabe, né? Aquele acordo de salchicha forte da boca rosa. Da boca rosa eu acho muito lindo. Mas, então, assim, é que... Eu não gosto que fique duas cores. Ou é uma cor, ou é nenhuma, sabe? Então tava três cores. Tava o preto que já tava crescendo, que tava um dedo de crescimento. E o outro que... Que era o marrom. Tava um chocolate, né? Tava um castanho. E embaixo tava muito bonito, tava loiro. Só que aí eu não gosto muito, sabe? De várias cores, sabe? Meu amor tá pintando. Eu adoro ele pintar, porque ele pinta com carinho. Ele adora pintar também, né, amor? Ele gosta. Eu falei assim, amor, eu vou lá no cabeleiro ele pintar. Ele falou, não, eu vou pintar. Aí eu pedi pra ele. Eu falei assim, amor, você vai pintar? Você vai conseguir pintar o preto? Aí ele falou assim, vou... Se não, eu peço aí, amor, em qualquer coisa. Aí ele pegou em qualquer coisa. É que eu sou assim. Eu, de repente, penso nas coisas. Que era as coisas, né, amor? Pelo céu, tô morena. Ai, Deus. Bom, gente, agora é só esperar. Depois, ó. Isso aqui é gelo. Agora é só esperar. Tô com frio. Quero tomar banho logo. Fazer hidratação. Fazer hidratação com esse daqui, ó. Bom, essa blusa aqui é do governo. Vamos ver se eu fazia um curso. É só pra pintar mesmo. Deixa ela pra pintar, sabe? Porque ele não vai colocar uma blusinha, né, gente? Pra... Ele não vai pintar com suas blusas. Pinta com roupa velha, né? Porque senão... Já sobe, né? Olha, acabei de lavar, hidratar ele. Tá o mais importante. E sim, deu certo, tá? Eita, meu amor. Calma aí. Fica as coisinhas, né? Deu certo, tá, gente? O teste, ó. Não sujou. Ó. Não sujou nada, ó. Minha testa não sujou nada. Só na hora de lavar, né? Que suja bastante. Sai bastante tinta. E o dedo, meu amor. Massa seu dedo, amor. O dedo eu não passei nada. É, o dedo ele não passou nada. Agora eu vou secar. E já já mostro pra vocês, tá? Sequinho, dá pra ver melhor e tudo mais. Bom, gente, agora eu usei esse olhinho aqui, tá? Só pra finalizar. Também é da Garnier. O kit todo da Garnier usei hoje. Bom, ó. Ficou assim. Eu gostei bastante. Deu um pouco de leveza no meu cabelo. Eu achei que ele ficou mais leve. Entendeu? E aí ficou... Ficou umas marquinhas ainda. É, de loiro, lógico. Porque é a primeira vez que pinta, né? Como ele ficou grande. Como ele está grande já, né? E aí ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei, né? Mudou bastante, né? Dá pra ver bem? Vem aqui. Aqui tá mais claro. Ó, minha franjinha já cresceu. Então nem dá muito pra deixar assim, ó. Aí, meu amor. Amor, você gostou? Uhum. Ficou legal, né? Uhum. Agora vamos comemorar com uma pizzazinha. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo, tá? No botãozinho vermelho. E se inscreva. E curti bastante aqui, tá? Espero todos vocês. E um beijo pra todos que estão chegando aqui no canal, tá? Eu mandei beijo no último vídeo, tá? Que eu já gravei, tá? Bom, tem muita gente chegando nova no canal. Estou amando. Muito obrigada, tá? Pra presença de todos vocês. E beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.